É difícil ver É difícil explicar O que estou sentindo agora É algo maravilhoso Estou sentindo o gosto O gosto de vitória É difícil explicar O que estou sentindo agora É algo maravilhoso O Todo-Poderoso Já manifestou a sua glória Você que já clamou E suas lágrimas derramou O anjo já acolheu E levou para a presença do Senhor E ele ouviu o seu clamor E veio te responder Olha o anjo com a vitória Sinta ele aí agora Tocando em você E ele ouviu o seu clamor E veio te responder Olha o anjo com a vitória Sua hora é agora Você pode receber Ele tá tocando em você Ele tá tocando em você Tá tocando em você Olha o anjo com a vitória Sua hora é agora, você pode receber Ele tá tocando em você Tá tocando em você Olha o anjo com a vitória Sua hora é agora Você pode receber Você que já clamou E suas lágrimas derramou O anjo já acolheu Te levo para a presença do Senhor Ele ouviu o seu clamor E veio te responder O anjo com a vitória Sinta ele aí agora Tocando em você Ele ouviu o seu clamor E veio te responder O anjo com a vitória Sua hora é agora Sua hora é agora Ele tá tocando em você Ele tá tocando em você Olha o anjo pra vitória, sua hora é agora, você pode receber Receba sua vitória em nome de Jesus Não adianta o inimigo lutar para tentar te destruir Jesus está contigo, ele é teu melhor amigo E não permite nada te atingir Ele é fiel para cumprir o que te prometeu Não é homem pra mentir e não abre mão de um filho seu O inimigo não vai te tocar, desesperado ele vai correr Quando ele olhar e ver a mão de Deus sobre você A mão de Deus está sobre você A mão de Deus está sobre você O inimigo não vai te tocar, desesperado ele vai correr Quando ele olhar e ver a mão de Deus sobre você Ele é fiel para cumprir o que te prometeu Não é homem pra mentir e não abre mão de um filho seu O inimigo não vai te tocar, desesperado ele vai correr Quando ele olhar e ver, quando ele olhar e ver a mão de Deus sobre você A mão de Deus está sobre você A mão de Deus está sobre você O inimigo não vai te tocar, desesperado ele vai correr Quando ele olhar e ver, quando ele olhar e ver a mão de Deus sobre você A mão de Deus está sobre você A mão de Deus está sobre você O inimigo não vai te tocar, desesperado ele vai correr Quando ele olhar e ver, quando ele olhar e ver a mão de Deus sobre você O inimigo não vai te tocar, desesperado ele vai correr Senhor, eu preciso de Ti, por favor, vem me ajudar. Tu morreu na cruz por mim, pra salvação pode me dar. Há o terceiro dia, o Senhor ressuscitou, Ele mudou a minha vida e me encheu do Seu amor. Eu fico muito agradecido, pois Ele me ensinou a amar. Estou servindo a Jesus Cristo, no céu com Ele eu vou morar. Com Ele eu vou morar, com Ele eu vou morar. Se eu permanecer fiel, lá no céu com Deus eu vou morar. Com Ele eu vou morar, com Ele eu vou morar. Se eu permanecer fiel, lá no céu com Deus eu vou morar. Ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou. Ele mudou a minha vida e me encheu do Seu amor. Eu fico muito agradecido, pois Ele me ensinou a amar. Estou servindo a Jesus Cristo, no céu com Ele eu vou morar. Com Ele eu vou morar, com Ele eu vou morar. Se eu permanecer fiel, lá no céu com Jesus eu vou morar. Com Ele eu vou morar, com Ele eu vou morar. Se eu permanecer fiel, lá no céu com Jesus eu vou morar. Se nós permanecer fiel, com Jesus lá no céu com Jesus eu vou morar. Se eu permanecer fiel, lá no céu com Jesus eu vou morar. Um dia eu parei pra meditar, nos milagres que Jesus fez. Ele fez o cego enxergar e curou dez leprosos de uma vez. A filha de Jairo, Ele ressuscitou. E a sogra de Pedro, pondo a mão na febre líquor. Ele estava na festa e o vinho acabou. Ele pegou água e em vinho transformou. Ele estava no mar, no barco veio uma tempestade. Ele se levantou e falou com autoridade. A que é tarde de mar, a que é tarde de vento. E tudo ficou calmo naquele momento. A que é tarde de mar, a que é tarde de vento. E tudo ficou calmo naquele momento. E tudo ficou calmo naquele momento. E o vinho acabou. E o vinho acabou. Ele pegou água e em vinho transformou. Ele estava no mar No barco veio uma tempestade E ele se levantou E falou com autoridade A quieta de mar A quieta de vento E tudo ficou calmo Naquele momento A quieta de mar A quieta de vento E tudo ficou calmo Naquele momento A quieta de vento 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 Tentou mais de uma vez Mas não conseguiu Você se levantou de novo Alguém te feriu Com aquelas palavras Que vêm pra machucar Pra fazer desistir E não continuar Agora está sofrendo Porque foi dar ouvido Aquela voz quebrador Foi a voz do inimigo Ele só vem para matar O pai destruiu Mas Jesus vem para salvar E tudo restituir Então vem Então vem Então vem Então vem Então vem Então vem Tudo Ele vai restituir Tentou mais de uma vez Mas não conseguiu Mas não conseguiu Você se levantou de novo Alguém te feriu Com aquelas palavras Que vêm pra machucar Pra fazer desistir E não continuar Agora está sofrendo Porque foi dar ouvido Aquela voz quebrador Foi a voz do inimigo Ele só vem para matar Roubar e destruir Mas Jesus vem para salvar E tudo restituir Então vem Então vem Então vem Que Jesus está aqui Então vem Então vem Então vem Tudo Ele vai restituir Restituir A tua casa Restituir A tua família Restituir O teu ministério Restituir A tua vida Então vem Então vem Então vem Então vem Que Jesus está aqui Então vem Então vem Então vem Então vem Tudo Ele vai restituir Tudo Ele vai restituir Tudo Ele vai restituir Pai Pai eu estou Estou Clamando a ti Clamando a ti Pai eu estou Pai, eu estou sedento de ti Quero voltar ao primeiro amor Quero estar mais perto de ti, Senhor Pai, quero ser Ser como antes Pai, por favor Pai, por favor Me dê mais uma chance Se contra ti Pai, eu peguei Te peço perdão Te peço perdão Mais uma vez Estou um vaso Em tua presença Quero ser usado E fazer a diferença Sou um barro Pode me moldar Eu estou aqui Eu nasci Pra te adorar Pai, quero ser Ser como antes Pai, por favor Pai, por favor Me dê mais uma chance Se contra ti Se contra ti Sou um barro Um barro Pode me moldar Pode me moldar Eu estou aqui Eu nasci Eu nasci Pra te adorar Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui No abismo No abismo sem fim Igreja te prepara Que Jesus está pra vir Na Bíblia está escrito Ele vem como ladrão Irmão, então Vigia pra não cair em tentação Se Jesus está pra voltar Vamos nos santificar Porque lá no céu Eu estou aqui Eu estou aqui Em meio a tantas guerras que assolam as nações Existem muitas brigas e desuniões O mundo está entrando no abismo sem fim Igreja te prepara que Jesus está pra vir Na Bíblia está escrito que ele vem como ladrão Irmão, então vigia pra não cair em tentação Se Jesus está pra voltar, vamos nos santificar Porque lá no céu o pecado não pode entrar E se Jesus está pra voltar, vamos nos santificar Porque lá no céu o pecado não haverá Porque lá no céu o pecado não haverá Porque lá no céu o pecado não pode entrar E na Bíblia está escrito que ele vem como ladrão Irmão, então vigia pra não cair em tentação Se Jesus está pra voltar, vamos nos santificar Porque lá no céu o pecado não pode entrar E se Jesus está pra voltar, vamos nos santificar Porque lá no céu o pecado não haverá Porque lá no céu o pecado não pode entrar Porque lá no céu o pecado não haverá Porque lá no céu o pecado não haverá Senhor, eu vim aqui pra te dizer Me senti e não sei viver Sou um pobre pecador Vim pedir o seu perdão Senhor, eu segura em minhas mãos E me faz o vencedor Tu és a minha vida És a minha inspiração Tu curou minhas feridas E mudou meu coração E eu venho te pedir Vim, vem ouvir o meu clamor Vim, vem ouvir o meu clamor Vim, vem ouvir o meu clamor Vim, dá poucos pra seguir Vim, vem ouvir o meu clamor Deus me faz o vencedor Eu venho te pedir Vim, vem ouvir o meu clamor Vim, vem ouvir o meu coração Me dá poucos pra seguir Deus me faz o vencedor Tu és a minha vida És a minha inspiração Tu curou minhas feridas E mudou meu coração Que eu venho te pedir Vem ouvir o meu clamor Me dá voltos pra seguir Deus me faz um vencedor Eu venho te pedir Vem ouvir o meu clamor Me dá voltos pra seguir Deus me faz um vencedor Me dá voltos pra seguir Deus me faz um vencedor Lá vem Israel Na frente está o mar Lá vem para o Moisés E como vamos atravessar No mesmo instante Moisés a Deus foi orar E Deus falou pra Moisés Bate o cajado no mar Moisés bateu E o mar se abriu Israel atravessou Israel atravessou E para o Seafogou E do outro lado Miriam cantou Miriam cantou Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Só o Senhor Só o Senhor Assim me iria cantou Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Só o Senhor é Deus Assim me iria cantou Lá vem Israel, na frente está o mar Lá vem faraó Moisés, e como vamos atravessar No mesmo instante, Moisés a Deus foi orar E dou calor pra Moisés, bate o cajado no mar Moisés bateu, e o mar se abriu Israel atravessou, e para lá se afogou E do outro lado, Miriam cantou Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Só o Senhor é Deus, assim Miriam cantou Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Só o Senhor é Deus, assim Miriam cantou Legenda Adriana Zanotto